Diante do aumento de casos positivos de covid por conta da circulação da nova subvariante da Omicron, um acessório voltou a fazer parte da rotina das pessoas. Cidades da região como Rio Preto recomendaram o retorno do uso das máscaras de proteção em locais fechados. Na verdade, a gente quer prevenir um aumento significativo do número de casos. A gente já teve um pequeno aumento no número de casos. Nós não estamos tendo nenhuma repercussão nas internações. Porém, agora no final do ano começa a festa de confraternização, agora tem a Copa, as pessoas se reúnem em bares, em casas de amigos e tende a haver uma maior disseminação, uma maior transmissão. A recomendação vale principalmente para o transporte coletivo, espaço em que o uso das máscaras deixou de ser obrigatório em setembro deste ano. Algumas pessoas concordam e já estão seguindo a orientação. Eu continuo utilizando a máscara não só para me proteger, mas para proteger os outros. Tem muita gente com gripe dentro do ônibus, não é todo mundo que tem saúde perfeita, entendeu? Então a gente já tem que usar, eu acho que é o certo. Olha, eu acho muito importante porque a aglomeração existe nos transportes públicos e a doença não acabou, né? Ela continua, deu uma pausa, mas continuou e agora está voltando. Em Aracatuba, a prefeitura publicou um decreto que também recomenda a volta das máscaras em ambientes fechados. O município, ele recomenda a utilização das máscaras em locais fechados, né? Onde há aglomeração de pessoas, em transporte público e também em instituição de ensino. As medidas são para controlar o avanço da doença. Segundo números da Fundação SEAD, o Estado de São Paulo registrou uma média na última semana de quase 1.500 novos casos diários, um aumento de 22% em comparação com a primeira semana de novembro. E pela primeira vez em quatro meses, houve mais de 300 novas internações diárias de casos suspeitos ou confirmados. Apesar disso, a média de mortes está em queda, abaixo de 30 por dia no Estado. Nós temos dois dados que são fundamentais, máscara e vacina. Então, se você não usa máscara e não toma a vacina, a incidência de novas infecções vai ser brutal. E o grande problema é que com novas infecções, nós temos a formação de novos tipos de vírus, né? Existem as variantes todas que estão acontecendo por aí. Existem as variantes todas que estão acontecendo por aí.